E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, hoje aqui é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. Antes de falar de uma coisa muito simples que vai modificar um pouquinho a tua maneira de pensar em termos de ganhar fraseado, eu quero falar do curso de guitarra online. Hoje é o curso de guitarra online que mais gera resultado nos alunos. Isso é comprovado pelos depoimentos dos meus alunos que vocês têm visto ao longo dos meus vídeos. Então não perde tempo nos estudos, não perde tempo com vários e vários vídeos por aí. Vai onde realmente a coisa funciona. E isso eu tenho pra minha vida. Então quando eu pego alguma coisa, seja o que for, é algum produto, é alguma comida, é uma camisa, é um curso, é um professor, sei lá, seja lá o que for. Pra mim, eu só fico com um produto, com um professor, com uma camisa, sei lá o que, se gerar resultado pra mim. Então, esse curso de guitarra online, eu fiz pensando exatamente em coisas que trazem resultados. E o principal é o suporte, cara. Porque eu respondo todas as dúvidas dos alunos ao longo do curso. E olha que tem aluno fazendo o curso apenas há um mês e já tá tendo resultado pra caramba. E isso é muito legal. Eu recebi hoje um WhatsApp do aluno meu, o Jonas, falando que ele, antes de levar a guitarra dele pro luthier, ele baixou um backtracking em ré. E ele falou que tá fluindo, que tá mais fácil de compreender. Cara, isso aí é o sonho de todo mundo, não é verdade? Então, cara, não perde tempo. Clica aqui na descrição, conhece lá o curso de guitarra online, que é cursodeguitarronline.net. Lá nesse link tem o valor, tem os módulos, tudinho. E a gente vai acrescentar mais módulos. Acho que essa semana ou semana que vem já tá subindo mais módulos novos. E o suporte que você já... Quem é meu aluno já conhece, né? E quem já foi meu aluno do Skype já sabe que eu respondo realmente as perguntas. Beleza? Vou falar de uma coisa muito simples aqui. Tu queres adquirir fraseado. Aí, tu pegas um livro cheio de frases. Frase pra cá, frase pra lá e não sei o que mais. E aí, só que tu não consegues aplicar aquilo na prática. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um sol menor. Aí, eu quero criar uma frase em sol menor. Por onde começa? Ah, escala de sol menor. Ah, não sei. E agora? Mas como é que é a escala de sol menor aqui? E agora? Ah, a música já passou. Tá sacando como é que é difícil de pensar dessa forma? O que que eu passo pros meus alunos no curso? Né? É importante ter base. Parece um mantra. Parece uma coisa... Ah, o Daniel só fala base. Tem que ter base e tal. Mas é aí que funciona a coisa. Olha só o que vai acontecer. Agora, em que eu vou tocar. Vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Um, dois, três, quatro. 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 O que foi que aconteceu aqui? Sabe o que eu fiz? Eu fiz a pentatônica de Sol menor Aqui eu coloquei uma... Fiz um Lá nesse desenho aqui Ficou bonito, né? Mas eu simplesmente peguei a pentatônica de Sol menor Que é o quê? Sol, Si bemol, Dó, Ré, Fá E volta pro Sol E distribuir ao longo do braço Sabendo que as notas aqui Sol, Si bemol e Ré É a estrutura do Sol menor Percebam que eu tô usando base Coisa simples Nada demais E é isso que eu explico no curso Por quê? Porque eu percebo que muita gente fica perdida Perdida, perdida, perdida Não sabe pra onde ir Ai, Daniel, quero improvisar Ai, Daniel, quero criar Ai, Daniel, quero compor Ai, Daniel, ai, Daniel, ai, Daniel E não consegue achar o fio da meada Não consegue ter um ponto de partida Então, o que eu falo de base É isso aqui, ó Então eu peguei uma backtrack aqui que eu fiz Que eu criei em Sol menor O que eu pensei? Poxa, quais são as notas do Sol menor? Sol, Si bemol e Ré Essa é a tríade de Sol menor Muita gente já sabe Depois eu pensei, poxa, por que não colocar a pentatônica na jogada? A pentatônica de Sol menor é a mesma pentatônica de Si bemol Então vai ficar Sol, Si bemol Dó, Ré e Fá Acabou Ou seja, eu acrescentei a tríade A nota Dó e a nota Fá E aí, naquela brincadeirinha bem aqui, eu coloquei uma nota Lá Que é Que aí eu sei Porque eu tenho a base Que a nota Lá não está fora aqui do Sol menor Porque ele faz parte como se fosse Por exemplo, a nona nota Então o Sol menor com nona Olha que coisa bacana Está percebendo que isso tudo que eu estou falando aqui É o que gera força Para tu teres A mola propulsora Aquilo que vai exatamente jogar A tua criatividade lá para cima Porque é o que eu falo As coisas não nascem do nada As coisas não nascem Ai, caiu uma maçã na cabeça Eu tive uma ideia Igual como foi lá atrás do Newton Que descobriu a gravidade Porque a maçã caiu na cabeça dele A ideia Mas só que ele tinha o que? Um monte de conhecimento por trás disso Para poder chegar àquela conclusão Então as conclusões Que é quando a gente vê a criatividade funcionar As conclusões chegam Quando eu tenho o que? Base Com base Eu realmente consigo Fazer a criatividade funcionar E é isso que eu passo muito Para os meus alunos No curso de guitarra online Está legal? Então perceba que essa é uma dica Que vocês já podem fazer em casa Estou dando de graça aqui para vocês É uma coisa que eu poderia cobrar Como muita gente cobra 200 reais, 300 reais por aula Mas eu estou dando aqui de graça E olha que o curso de guitarra online É bem, bem acessível Muito bacana Vale muito a pena Alguns dos alunos ficavam até surpresos com o valor Porque é um negócio Que realmente é assim Poxa, mas como é que É tão barato assim E o cara está dando essas informações valiosas É valioso Você sabe por que eu sei que é valioso? Porque eu estudei Eu estudei para caramba Eu fui atrás de informação Gastei muito dinheiro atrás de informação Viajei para outro país para ir atrás de informação Passei dois anos estudando Ou seja, eu gastei muitas horas da minha vida Muito dinheiro dos meus pais e meu Para investir Para investir Para buscar conhecimento E isso eu estou te dando Eu estou te oferecendo E de uma forma em que é muito natural Eu adoro dar aula Eu sou apaixonado em ensinar Só que não só jogar o conteúdo Eu gosto de ver o aluno tendo resultado E é isso que eu entrego As vezes tem gente que pergunta Por exemplo, com o meu amigo William Do curso de teclado online Curso de teclado online.com Vai lá e oferece esse curso de teclado online.com Para o teu amigo que está prevendo tocar teclado Que já toca e quer melhorar Lá tu vai ter resultado E ele estava falando que muitas das vezes O pessoal fala com ele Perguntando Pô, mas o teu curso vai me trazer resultado? Tu vai ensinar realmente o que tu prometeste Ele fala, olha O que eu prometo, eu cumpro Pois a gente é da mesma linha O William e eu A gente tem uma ligação bem bacana Porque a gente pensa muito parecido E eu sou assim Eu entrego aquilo que realmente gera resultado Então não perde tempo, cara Não perde tempo não Faz um esforço Porque é um investimento Para realizar o teu sonho Tá legal? Então, antes de terminar isso aqui Eu quero agradecer imensamente A audiência tua E de todo mundo que está assistindo Se tiver alguém assistindo em grupo Eu acho meio difícil Mas agradeço muito a audiência De verdade E eu gosto de falar com vocês Então, ó Manda um WhatsApp para mim Conversa comigo Que eu terei o maior prazer Em responder as tuas perguntas As tuas questões As tuas dúvidas E não se esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Para receber as notificações E dá um curtir Dá um joinha E compartilha com a galera Se gostou Beleza? Não esquece de conhecer a minha página A página do curso de guitarra online Por guitarra para todos Também está o link na descrição Tem o Instagram também Tem o Twitter Então dá uma acessada lá Tá legal? E não esquece de baixar o ebook O ebook está aí Gratuito para ti Uma ferramenta muito bacana Que eu aplico até hoje Para tirar música de ouvido E eu sei que pode te ajudar Muito, 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 muito Beleza? Então é isso aí Vocês perceberam que eu Estou melhorando aqui o esquema Logo mais eu vou mudar de casa Vou para um apartamento Então vai ficar mais ou menos Nessa pegada aqui Mas vai mudar um pouquinho o ambiente Beleza, gente? Então é isso aí Um abraço E não esquece de mandar um WhatsApp para mim Conversa comigo Eu quero conversar Eu gosto de bater papo Beleza? Um abraço Tchau, tchau E até amanhã Ah, e não esquece Hoje é quarta Então amanhã tem live Amanhã tem live 19 horas Estarei online No canal Beleza? Um abraço Tchau, tchau Fui Chega de falar, né?